Aê, anota a receita, que é mais uma do JP É o mano nego Acabou com o namorado, tá na bad, quer curtir Convocou suas amigas pra beber, se divertir Já que tá entediata, vou te fazer um favorzinho Tá na mago e todo escuta, jogando em cima de mim Tá na mago e todo escuta, jogando em cima de mim Segunda divisão do brega funk, se copiar, vira moda DJ Felipe, o som dos paredões Acabou com o namorado, tá na bad, quer curtir Convocou suas amigas pra beber, se divertir Já que tá entediata, vou te fazer um favorzinho Tá na mago e todo escuta, jogando em cima de mim Tá na mago e todo escuta, jogando em cima de mim Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Ótimo, é um pequeno, tá na mago e todo escuta, jogando em cima de mim